No caso do orçamento da ADE, que ainda não foi sequer apresentado, já disse que vota contra... Isso era bastante despectado, ali já era do dado conhecido de todos os portugueses que o Chega, obviamente, iria... Se me deixar terminar... Mas não é, Zé, que isso é uma enormidade. Então, quando terminar eu... Com toda a oposição que o André Ventura fez ao António Costa e ao seu governo, dizer que poderia passar pela cabeça de alguém que o Chega votasse a favor de um orçamento do PS, está no domínio da loucura e do sonho, não é? Quer dizer, isso é uma enormidade o que acabou de dizer. Desculpe. Primeiro, para retomar. As verdades custa ouvir, mas é o que é. As coisas não são óbvias, não são precisas de ser ditas. Isso é um peço que se ouve, isso é um peço que se ouve. Ainda hoje, nas notícias, via que André Ventura dizia que é necessário que os políticos coloquem os egos de parte para que o orçamento do Estado tenha luz verde. Isto é irónico. Portanto, olhem para o que eu digo, não olhem para o que eu faço, porque falta essa humildade. Mas as coisas são o que são. A sua decisão, o André Ventura, que o Chega denota um certo nervosismo orçamental. É importante que os portugueses saibam o que é que o Chega anda a fazer. Diz uma coisa e depois faz outra e muda o discurso todos os dias. Do Partido Socialista, o Pivô coloca-lhe uma pergunta sobre o PS e sobre o orçamento de Estado. E o Carneiro passa a sua intervenção inteira a falar de André Ventura e do Chega. É um certo nervosismo orçamental. O Carneiro, para concluir, temos aqui de distribuir o tempo. Eu estou muito tranquilo, porque quem precisa de apoio parlamentar para passar um orçamento não sou eu nem o meu partido. É o seu governo que apoia de uma forma minoritária. É o país que precisa de um orçamento. É isso que o senhor não percebe. É verdade, o país precisa de um orçamento. Mas a vossa postura não está a ser nada responsável nem consentânea com o sentido de Estado que é necessário para fazer passar esse orçamento à direita, respeitando os lutados eleitorais de 10 de março, que deram uma conformação de direita no Parlamento, que era isso que os portugueses queriam. E os senhores ignoraram essa conformação de direita e estão a colocar-se ao colo do Partido Socialista de uma forma totalmente arrogante e com um ego bastante elevado de Luís Manco. Pedro Frazão, o Chega passou a se afastar das negociações para enviar uma comitiva que estará presente no encontro de amanhã. No entanto, André Ventura admito que o voto contra do Chega no orçamento é irrevogável. O país tem má memória da força de uma palavra como esta. Porquê é que vão à reunião de amanhã? Nós vamos à reunião de amanhã porque não somos de faltar a reuniões, apesar de embora o facto da reunião ter sido primeiramente marcada para um dia em que nós estávamos em Castelo Branco. Aliás, eu acabei de chegar de Castelo Branco há pouco e o governo tinha conhecimento disso e convocou o grupo parlamentar do Chega para uma reunião num dia em que sabia que estava fora nas suas jornadas parlamentares. Mas amanhã tem um dia só para vocês. Tirando essa pequena, digamos que, provocação, amanhã temos uma reunião importante com o governo e irá ser representada pelos deputados da Economia de Orçamento e Finanças, de Economia de Orçamento e Finanças e pelo nosso líder parlamentar como tem que ser, porque o Chega, como partido responsável, não se excusa aos seus deveres parlamentares e nós temos... André Ventura, condicionou a presença do Chega em novas reuniões à apresentação de novos dados. Que novos dados é que o Chega está à espera? Bem, o que nós queremos saber é se, de facto, de uma vez por todas, Luís Montenegro, o seu governo, o seu minoritário apoio parlamentar, quer o apoio do PS ou quer o apoio do Chega, de uma destas duas opções tem que sair um Orçamento de Estado. E eu concordo com o Hugo, com o Carneiro, o país precisa de um Orçamento de Estado, o país precisa de estabilidade. De um bom Orçamento. As famílias, as empresas, todo o nosso país precisa de prosperidade e para prosperar precisa de estabilidade. Agora, não podem é querer fazer um Orçamento de costas viradas para um partido que depois se estejam à espera que vá aprovar o Orçamento. Aquilo que disse, de que o Chega nunca anunciou, queria votar contra um Orçamento do Partido Socialista, é por demais evidente, sempre assim aconteceu e sempre assim aconteceria. Portanto, as coisas que são evidentes é como as crianças não precisam de ser ditas. Agora, o que é muito diagnosticante é que o vosso líder parlamentar, quando tomou posse, disse que esperava ter uma boa conversa com o Partido Socialista, que queria dialogar com todos, mas especialmente com o Partido Socialista. Há poucos dias atrás, nós ouvimos Nuno Melo, o segundo líder partidário da AD, dizer que tinha muita esperança nas conversações com o Partido Socialista. Estou sempre a arranjar desculpas. E, portanto, não são desculpas, é a evidência dos factos, é a realidade que se nos está a Não tenha ciúmes, não tenha ciúmes, que o governo tem tratado o PS exatamente como os outros partidos. Não temos nem mais informação, nem menos. Não tenho ciúmes nenhum, porque aliás...